que pra gente ganhar peso, alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou ali no nosso corpo pra gente ganhar peso. Pode ser que você, de repente, passou por um período mais estressante, mudou o seu paladar, você mudou ali a sua escolha alimentar, porque o estresse, ele gera uma mudança no nosso apetite, ele altera as nossas escolhas. Pode ser que você passou por uma fase que você teve que usar algum medicamento por algum motivo específico de saúde e muitos medicamentos, eles têm como um efeito colateral ganho de peso ou alteração da saúde digestiva. Enfim, eles sempre tratam ali algum sintoma, alguma situação, mas sempre tem alguma outra coisa que acontece quando a gente usa um medicamento, mas muitas vezes a gente não tem escolha e a gente tem que usar esse medicamento. Pode ser porque você ficou um tempo, porque teve que ficar um tempo sem fazer exercício e aquilo ali te fez ganhar mais peso, porque você pode ter este perfil, tá? Existem pessoas que geneticamente, e na verdade a maioria das pessoas, né, gente? Quando a gente não faz exercício, claro que a gente tá ali consumindo mais do que a gente tá gastando, a gente não tá ativando nossas rotas de queima de gordura, a gente não está equilibrando nossos hormônios, a gente não tá cuidando da saúde geral, porque a atividade física é essencial pra tudo isso. Mas existem pessoas que geneticamente elas sofrem um impacto muito grande quando ficam algum período sem fazer exercício, ou ficaram muitos anos aí sem fazer exercício. Então pode ser uma fase da sua vida mais sedentária. Pode ser que você fez alguma mudança drástica na sua alimentação, e aquilo ali gerou um estresse muito grande pro seu organismo, e você acabou ganhando peso mais do que tinha antes. Perdeu e depois ganhou porque não conseguiu sustentar aquela restrição, ou aquele tipo ali de alimentação que você tentou fazer pro emagrecimento, tá? Pode ser também que você passou por algum problema digestivo mais sério, ou desenvolveu alguma doença autoimune, e toda vez que a gente tem alguma situação assim, ou que a gente passou por estresse, ou que a gente tá dormindo pior, ou que a gente usou um medicamento, ou que a gente fez uma dieta muito restritiva, ou que a gente desenvolveu ali um problema de saúde, a gente tá passando por um processo inflamatório, tá? Isso tudo vai gerar nas nossas células uma resposta inflamatória. E toda vez que a gente tem uma inflamação onde ela perde o controle, então o nosso corpo tem capacidade de controlar a inflamação. Porque se ele não tivesse, a gente tava perdido. Porque assim, vamos combinar que hoje em dia tudo inflama, tudo faz mal, então a gente passa por muito estresse, a gente passa por muitas questões aí dessa vida moderna, que não bate muito com a nossa genética, com as nossas células. Então é muito fácil se inflamar. Mas o nosso corpo, quando ele tá bem, ele consegue controlar isso. O problema é quando isso é muito constante. Então eu tô dormindo mal já tem um tempão, tô estressada com família, com trabalho, com pandemia, já tem dois anos. Eu tô tomando aquele remédio ali, porque eu tive uma alteração de um exame e não mudei meus hábitos e já tem um tempão que eu tô tomando esse remédio, tô sentindo que eu tô retendo líquido, que eu tô inchada, que eu tô mal. Então isso tudo é um processo inflamatório que a gente vai gerando e ele acaba perdendo esse controle. O corpo perde esse controle. E quando a gente perde o controle e começa a ter mais resposta inflamatória ao longo dos nossos dias, semanas, meses, vocês podem ter certeza que se você tiver tendência pra ganhar peso, você vai ganhar peso, tá? Então eu tô falando de ganho de peso e emagrecimento. Tudo isso que eu falei também pode gerar em outro perfil de pessoas outros problemas, tá? Como dificuldade pra ganhar massa muscular, desnutrição, outros problemas de saúde. Mas nós vamos focar aqui na parte de emagrecimento, porque é o que as pessoas mais buscam, o que as pessoas mais procuram. E eu acho que, querendo ou não, a população tá caminhando demais pra obesidade. E não só aqui, mas assim, muitos países do mundo. Então eu acho que quanto mais informação a gente der, informação boa, de saúde, natural, melhor pra todo mundo. Então o que eu quero focar aqui é realmente nessa mudança que pode acontecer com as suas células pra você ter ganhado peso.